Façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata, a presença no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição, finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número em turno de autoria do deputado. Projeto número 600, barra 2019, parecer do primeiro turno. obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicar ao cliente, no ato da reserva, os preços das diárias, serviços inclusos e taxas adicionais relacionadas aos serviços e produtos oferecidos. Autoria, Cleitinha Azevedo. Passa a presidência para o Osmar Prado, que a autoria é minha. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo, para a relatoria do projeto. Passo, esse momento, a relatoria do projeto de lei 600, de 2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, projeto de lei em epígrafe, que obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicar ao cliente, no ato da reserva, os preços das diárias, serviços inclusos e taxas adicionais relacionadas aos serviços de produtos oferecidos. Publicado no Diário Legislativo de 5 de 4 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora essa comissão para receber parecer em obediência ao artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º, alineado ao regimento interno. A proposição estabelece, em síntese, o dever dos hotéis e demais meios de hospedagem situados no Estado de comunicar aos clientes, no ato da reserva, os preços de suas diárias e outras taxas a elas relacionadas. Prevê também que os serviços de produtos e produtos não incluídos no valor da diária devem ser previamente informados ao consumidor sob pena de ser vedada a cobrança de qualquer valor adicional. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Esclareceu que a proposição preenche uma lacuna legislativa e garante ao consumidor o direito à informação prévia dos serviços e produtos inclusos no valor da diária e, em caso de omissão, veda a cobrança de valores adicionais. No mérito sobre o qual compete essa comissão, se pronunciar, a proposta traduz-se em ação positiva. Haja vista que contribui para a proteção do consumidor quanto à prática abusiva de lei da rede hoteleira de não alertar ou advertir o consumidor quanto aos produtos e serviços não incluídos no valor da diária. É direito do consumidor parte hipossuficiente na relação à obtenção de informação clara sobre todos os produtos e serviços inclusos no valor da diária, em obediência aos princípios consumiristas, da transparência e da confiança. Além disso, não se pode ouvidar de ser dever pré-contratual do fornecedor a apresentação da oferta de produtos e serviços de forma clara e detalhada. Na lição de Jorge Alberto Quadro, de Carvalho Silva, a transparência que se espera do fornecedor não deverá estar presente somente no momento da conclusão do negócio jurídico, deverá existir durante a oferta e publicidade, ao longo da execução do contrato e até mesmo depois desta. Dessa forma, merece ser aprovado o projeto em estudo, de forma a concretizar o dever de informação ao hoste acerca de todos os serviços e produtos cobrados, com destaque para aqueles não incluídos no valor da diária. Conclusão, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 600 de 2019, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer para discutir. Alguém? Encerra essa discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado, ou parecer. Devolvo a presidência ao deputado Cleitinho Azevedo. Muito obrigado. PL 818, barra 2019, parecer de primeiro turno, dispõe sobre o fornecimento pelo consumidor de dados pessoais para cadastro no comércio varejista. Autoria, Charles Santos. A relatoria é minha. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório. O projeto de lei e análise de autoria do nosso amigo deputado Charles Santos dispõe sobre os dados pessoais do consumidor. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Agora vem um projeto a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o regimento interno. Fundamentação. A proposição e análise têm a finalidade de tornar claro para o consumidor que é facultativo o fornecimento de dados pessoais para a formação de cadastro, por empresas do comércio varejista. A justificativa apresentada pelo ator expõe com clareza a situação que a proposição pretende regular. Os estabelecimentos comerciais estão utilizando de uma prática bastante comum a exigência de cadastro do consumidor. No momento de efetivar o pagamento do produto são solicitados dados pessoais como telefone, e-mail, endereço, data de nascimento e até CPF do cliente. A necessidade do cadastro é justificada por alguns lojistas ou se não informa a finalidade e até insistem para que o consumidor o faça como prerrogativa da venda. Passar dados pessoais, principalmente quando não é informado o propósito de cadastro, pode ser um risco para o consumidor, colocando sua intimidade, sua privacidade e até sua vida em perigo. No tocante ao mérito, a matéria pode ser analisada por dois prismas, sua oportunidade e sua integração com a legislação nacional. Do ponto de vista da oportunidade, a proposição está em sintonia com o crescente debate sobre os riscos e a privacidade e a segurança individual representados pelo acúmulo de dados pessoais por empresas e organizações que não prestam contas do uso de tais informações. De fato, com o desenvolvimento das tecnologias de informação digital, novas possibilidades, mas também novos desafios e apresentam à sociedade. O risco, no caso, está além da atualização de informações pessoais para o envio de publicidade indesejada, prática batizada de, na atualidade, essa concentração de informações que caracteriza um fenômeno de tecnologia conhecido por Big Data e que, em algumas circunstâncias, pode se relacionar à mineração de dados pessoais em mídias sociais, à monetização de dados pessoais de cidadãos entre outras práticas. Logo, a proposição lança luzes e disciplina de modo oportuno à corriqueira solicitação de informações no comércio varejista. Essa prática, com o advento da era da informação digital, foi, aos poucos, convertendo em um problema social a demandar atuação legislativa. Além disso, a proposição está em consonância com o desenvolvimento da legislação federal, notadamente com a recente Lei Federal número 13.709 de 14 de 8 barra de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa legislação dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no meio digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Assim, entendemos que a matéria tem por finalidade atualizar as medidas de proteção ao consumidor, está alinhada aos objetivos da legislação federal. Por fim, cumpre registrar que a proposição em sua forma original merece ajustes para tornar mais clara seu alcance, sua aplicabilidade e sua vigência. Nesse modo, apresentamos na conclusão deste parecer substitutivo número 1. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 818-2019 no primeiro turno da forma do substitutivo número 1 seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre fornecimento de dados pessoais para compra de produtos ou contratação de serviços. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º fica facultado ao consumidor o fornecimento de dados pessoais para compra de produtos ou contratação de serviços no comércio varejista, salvo nos casos em que a obrigatoriedade do fornecimento estiver prevista em lei. Artigo 2. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará em fator no que couber as sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal número 8, 078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sem mais. em discussão o parecer. Sr. Presidente, pela vontade. Presidente, deputado Leitinho, que preside hoje essa reunião ordinária, deputado Erismar Prado, a quem tem muito apreço, eu quero, antes de tudo, agradecer V. Exª pelo parecer e deixar registrado aqui, Sr. Presidente, que o objetivo do projeto apresentado é melhorar a relação comercial entre quem compra e quem vende. Nós fomos procurados por muitas pessoas que nos pontuaram o seguinte, algumas vendas simples, vendas à vista, vendas no cartão de crédito, e que muitas vezes eram condicionadas ao fornecimento de dados. Então, no nosso entender, esse tipo de relação engessa o comércio, dificulta para quem quer comprar, cria um problema para quem está vendendo. Nós não estamos aí dizendo que o comércio esteja proibido de exigir essa informação. Ele continuará tendo o direito de pedir. Nós, consumidores, no entanto, teremos essa possibilidade de dar ou não os nossos dados pessoais. Então, essa é a proposta que visa facilitar para quem compra e que, com certeza, vai beneficiar quem vende. Eu, às vezes, me pergunto se o atendente que está ali no balcão que diz para o consumidor, olha, que você só compra se fizer o cadastro. Eu me pergunto se esse funcionário, se esse atendente, ele tem algum amor pela sua empresa, pela empresa na qual ele trabalha, ele tem uma consideração pelo patrão, porque cria uma barreira, cria um entrave. E o objetivo do projeto apresentado é justamente destravar, facilitar essa relação comercial. Portanto, agradeço, Vossa Excelência, pelo brilhante parecer. Agradeço pela oportunidade. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado. Excelente senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedindo informações sobre a concessionária BR-040. já informou que desistir da concessão da BR-040 do Distrito Federal e Minas Gerais em caso afirmativo se expôs ao motivo para essa decisão ser referida. O concessionário realizou na BR-040 investimentos condizentes com valores cobrados na praça de pedágio, estipulados no contrato de concessão. E se os valores referentes aos investimentos estabelecidos em contrato, caso não tenha sido realizado, serão ressarcidos aos cofos públicos pela concessionária. em votação requerimento deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. algum deputado tem algum requerimento? Não? A gente vai chamar o cidadão aqui agora para usar a palavra. Aprovado. 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 O senhor pode se identificar para a gente e o senhor tem dez minutos para falar. Só dez minutos? Precisa de mais? Precisa de mais. Quantos? Uns 25 minutos. Porque a sessão são quatro horas, não é isso que dura? Porque o que eu venho dizendo é o seguinte, aqui é a casa do consumidor, eu encaro dessa forma. e, por meu prazer, eu estou retornando a essa casa, por coincidência, no mesmo plenarinho 4 que eu tive aqui há seis anos atrás, com uma causa muito grave, extremamente grave, que de lá para cá piorou, e por omissão das nossas instituições que não estão funcionando, que eu sei que a responsabilidade do que eu estou dizendo aqui é muita, mas, ao mesmo tempo, fica a certeza de quem, talvez, a nível nacional, não quero ter essa presunção, tem o cabedal para dizer isso. porque foram seis anos de intensas buscas de informação, foram seis anos de gravações, isso aqui, são gravações, aqui não é essa área de documento, aqui eu não vim aqui para abrir documento, eu quero fazer depoimento sério, a nível Ministério Público Federal, a nível Anatel, que é a cabeça da quadrilha organizada da telecomunicação. Quando eu digo isso, eu sei da importância dessa casa, desse microfone que eu estou falando, mas, por seis anos, quem me acompanha, eu tentei, hoje eu liguei para o Sinditele Brasil, para o senhor Levi, pedi que ele mandasse uma pessoa aqui, ele é do Sindicato da Telefonia, para que ele mandasse uma pessoa, e o que eu estou dizendo aqui, eu falei no telefone para ele, que é uma quadrilha, que é o Sindicato, que é a Sinditele Brasil, que está tomando conta de uma quadrilha. Então, chamei, chamei a Edilene Lopes, da Rádio Tatiaia, porque eu encontrei com ela lá fora, quando eu saí daqui na última sessão, falei, Rádio Tatiaia, mande, mande não, que eu não posso mandar nada, por favor, envie uma repórter dessa emissora, que eu vou dizer lá, é muito sério. O Sargento Rodrigues, que participou, que abriu a CPI, da última, liguei para a doutora Laura, ele está tendo agora, concomitantemente, um dos problemas de direitos humanos, concomitantemente, ela falou, está tendo, mas, se possível, eu vou mandar uma pessoa para lá, também para acompanhar. Então, o meu caso, eu estou querendo manifestar, já busquei Polícia Federal, já busquei Ministério Público Federal, Sinditéria Brasil, CPI, porque a CPI, eu participei como cidadão, porque eu provoquei, eu pedi uma autorização, me deram autorização, eu participei em uma sessão, é público, está no YouTube, qualquer um pode acessar. Se vocês anotarem YouTube, Carlos Renato Parreira, CPI da Telefonia, vai estar lá. Coisas graves foram elencadas, Sargento Rodrigues chamou o senhor Herman Bergman, da Anatel, de moleque, e está lá. Por quê? Porque ele foi convidado pela CPI para fazer uma visita surpresa às operadoras de telefonia. Com 15 dias de antecedência, ele foi chamado lá, e, quando recebeu a convocação, ele virou as costas e falou que não faz visita inopinada e sem autorização de Brasília. Então, eu acho que um gerente, a nível de Anatel, uma agência dita reguladora, ele não pode virar as costas para parlamentares. Vocês acham que isso está correto? Uma comissão parlamentar de inquérito, ele assume um compromisso de acompanhar lá nas operadoras, depois de convocado, com 15 dias antes de antecedência, foi avisado, recebe uma convocação, fala que não faz visita inopinada, precisa de autorização de Brasília. Então, que fiscalização é essa? Isso é um biscoito de polvilho, nós não podemos tolerar isso. Então, o que eu estou dizendo é muito grave, eu gostaria que o senhor me desse pelo menos de 20 a 25 minutos, o senhor poderia me dar embasado em tudo que eu estou dizendo para o senhor? Fica a critério. Agora, eu sinto muito que o Bartô não está aqui, que é o presidente da comissão, porque eu venho sendo cerceado, porque eu sei que vocês estão aqui para fazer preposituras, aqui não é lugar de a gente se manifestar, pelo menos sinto, com tamanho e expressão, apesar de que a Assembleia Legislativa é a casa do cidadão. Vocês estão aqui para defender o direito dos consumidores, eu presumo isso, e em relação dos consumidores. Então, quando eu vi isso, e pelas dificuldades que eu estou tendo, primeiro eu mandei uma carta para ele em abril, ele nem se manifestou. O meu amigo Paulo Henrique, ele está aí? Bom, o Paulo Henrique é assessor dele, foi radicalmente contra, eu gravei, perguntando, você está me gravando? Eu falei, estou gravando sim, qual o problema? Aqui é transparente, estou te gravando, como estou gravando todos que eu converso. E tem muita gravação para provar o que eu estou dizendo. Eu falei com ele, o Partido Novo não é um partido viciado como os outros, que breca o cidadão. Se eu mandei em abril, eu queria falar nesse período, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Cinco meses para falar aqui nesse local. Então, eu não acho que isso é correto com o cidadão, não é correto com o consumidor. E se eu estou fazendo isso, não estou ganhando nada com isso. Cinco anos de estresse, cinco anos de buscar, bater a cara, o Ministério Público me expulsou lá de dentro. Quem não sabe, vai saber agora. Foi expulso por um ano. O cara estava me atendendo com um crachá, de nome André. Por que eu percebi? Que eu era um amigo de infância e assinou como Vanderlei. Então, uma pessoa no Ministério Público Federal que está com um crachá e assina com outro nome, para mim isso é fraude. E eu estou dizendo isso porque eu tenho elementos para mostrar. E fui até o Conselho Nacional do Ministério Público por isso. E lá, eu perdi por um voto. Cinco a meu favor, seis contra, perdi por um. Faltaram três do Conselho por motivo justificado. Eu pedi uma nova apreciação, porque se eu perdi por um, faltaram três, mas o relator, na época, resolveu arquivar por uma decisão monocrática. Então, decisão monocrática era uma coisa tão grave. A única vez que eu busquei o Ministério Público Federal e ocorreram coisas gravíssimas que eu tenho todo o documento para mostrar para os senhores. Estão blindando operadoras no Ministério Público Federal. E vou dizer o nome dele aqui agora, a da Hilton Ramos do Nascimento. Não tenho o menor medo de dizer isso, porque polícia não vai me meter medo. Eu sou um consumidor, estou aqui para abrir o coração, falar as verdades. A da Hilton Ramos diz que eu abordei funcionário e tal, eu quero que ele prove, que até ontem ele não provou isso, e não vai provar porque isso não aconteceu. E o que eu tenho para dizer, o que eu passei dentro do Ministério Público, dentro do covil do Lobo, ele com o delegado, todo o tempo me pressionando, eu pedi que gravasse. Eu mandei um e-mail para ele, falei, doutor, grave tudo que eu quero transparência. Cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, não vou gravar nada, não vou gravar nada. O senhor não tem autoridade de querer fazer a criação com meus funcionários, foi duro comigo lá dentro. E eu estava sem advogado, isso é covardia. Eu falei, doutor, não é que eu queria isso. Se o rapaz me atendeu com o nome, ele falou, o senhor arquivou, o senhor não podia ter arquivado, o senhor tem toda a autoridade de fazer o que o senhor quiser, mas o senhor não podia ter arquivado, o senhor devia conversar com o cidadão, depois o senhor tomasse a providência que o senhor queria tomar. Ele virou para mim e falou simplesmente o seguinte, eu arquivei e vou arquivar de novo. Isso é um tapa na cara da sociedade. Quando eu falei que vai arquivar de novo, eu falei assim, vai, mas o senhor não ri não, porque eu dou voz de prisão para o senhor agora. E isso que eu sofri lá dentro. Te dou voz de prisão agora. Aí eu recolhi por quê? Porque se eu falasse alguma coisa, desacata a autoridade. Eu me recolhi. Depois eu estava com um crachá do Ministério Público, estava nervoso, comecei a bater de vaca. Guarda esse crachá agora, gritou comigo lá dentro. Eu peguei o crachá e pus dentro do bolso. Depois virou para mim e falou assim, o senhor pode ser preso porque o senhor está mandando e-mails para onde, se eu não poderia mandar, que várias pessoas estão vendo. Eu falei, doutor, eu estou mandando para o senhor e para a coordenadoria jurídica. O senhor está mandando minhas coisas, então julguei que seria um lugar seguro. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso que rolou lá dentro. Agora, só não tem isso para mostrar, que eu pedi que gravasse. Eu tenho cópia que eu pedi gravação várias vezes, que eu queria transparência. Eu quero transparência, eu não quero nada oculto. Então, o Ministério Público, é isso que nós estamos sofrendo. Polícia Federal, levei uma pancada de documentos que eu tenho na minha casa, todos e lacrados ainda com o lacre da Polícia Federal. Vou devolver o tudo, disse que não tem cartel na telefonia, e o Cade falou que o lacre chegou rompido lá. Então, foguete molhado. Onde mais que eu tenho que ir? O senhor Elimar Prado, eu tenho uma folha entregue para o Matheus, onde eu elenquei várias coisas graves da telefonia. O senhor está ciente, o senhor Elimar Prado, porque eu tenho a folha lá. O Matheus, não me recorda, se ele não é assessor, eu tenho muitos anos. Bom, ele está assinado pelo assessor do senhor. Pois é, como ele é assessor, eu não quero incriminar, não quero possuir dificuldade. Eu guardo tudo para aprovar. Sargento Rodrigues, eu dei para a doutora Laura, elencado várias coisas, tenho lá assinado pela doutora Laura, que está em ativo com o sargento Rodrigues. Então, eu tenho muito documento. E tudo que eu estou falando aqui agora, isso tem valor que eu estou dizendo ou não? Ou não tem valor? Claro que tem. Tudo que eu estou dizendo, Ministério Público, Polícia Federal, a mídia, quero denunciar, Rede Globo, Rádio Tatiaia, Record, Alterosa, todos eu procurei. Tenho mais de 14 chamadas registradas pedindo voz do cidadão, mas dizem que vão fazer sugestão de pauta. Não julgam isso importante. Então, busquei a mídia também. Agora, muitos me disseram, busque a polícia. Eu falei, tudo bem, já busquei, mas vocês como formadores de opinião, vocês como estão aí fazendo propaganda de telefonia, estão divulgando telefonia o dia inteiro. Rádio Tatiaia, um radialista da Rádio Tatiaia, lá no Caldos do Nonô, disse que eu vou ser morto se eu continuar entrando em coisa de telefonia. Vou começar a dar o nome aqui, que eu não tenho que ter medo, não. Eu já falei isso na rede social. Ele virou, falou que eu posso ser assassinado se eu continuar falando. E desde a época do Márcio Dotti, a Rádio Tatiaia proíbe falar de telefonia lá dentro. Renato Gonçalves é o nome do radialista que não está lá mais. Eu não tenho autoridade de falar em nome dele, porque eu não sei o que isso vai repercutir, mas eu estou sendo de peito aberto. O que ele falou para mim, perto da minha casa, no Caldos do Nonô, foi isso. E eu levei para ele a ata, que eu fui suspenso pelo Ministério Público Federal, pus na mão dele, ele olhou, Carlos, você pode ser morto, porque desde a época do Márcio Dotti, na Rádio Tatiaia, não pode se falar em telefonia, eu era repórter policial. Saí desse setor, fiquei do meu salão ao lado, porque eu não concordava com isso. E eu tenho gravação várias com a Rádio Tatiaia, fazem publicidade o tempo todo, é vivo em resenha, é tal. Eu falei o seguinte, vivem disso. Tem todo o direito de fazer publicidade, como toda emissora tem. Não estou criticando isso. O que eu critico é a mídia ficar bombando em publicidade de telefonia e não dar voz para o cidadão. Só isso que eu digo. Então, quando eu venho aqui, eu estou mudando todo o meu discurso, já que é 10 minutos ou 15, eu já não posso falar, porque eu trouxe, elenquei as principais... Já passou 10 minutos, você tem mais 10 minutos. Quero dizer, conciliações e atermações estão fraudadas na nossa justiça. Aqueles meninos que ficam lá, não todos, obviamente, estão culeados com os advogados que têm contato o dia inteiro. Eu tenho prova a nível federal e estadual. juiz, José Carlos Machado, fiz moitiva com ele, aparece que tinha uma pessoa lá da Corrida do Ministério Público, não sei. Lá, junto, gravei tudo isso, foi gravado e alguma coisa está correndo por aí que eu não sei o que vai acontecer. Então, atermações, conciliações fraudadas. Mostrei para ele a nota do McDonald's, que o advogado fraudou. Duas notas iguais que o advogado rasurou. O juiz pegou na mão dele e falou, é, de fato, foi fraude. Falei, isso, doutor, está acontecendo na nossa justiça. Paguei mil reais para isso. Peço a vergonha. E a turma recursal deu, mesmo assim, ganho de casa para o McDonald's. Então, quem está mandando no Brasil são as multinacionais. Quem está mandando nesse país são a mídia, Rede Globo, Bandeirantes, Itatiaia, todas culeadas. E tem como sustentar. E tem muita gravação. Só um minuto, por favor. Isso aqui, são gravações. Aratel, vivo. Está aqui, está aqui, quem quiser. LGBT, tudo isso aqui é gravação. Falta de prova, não tem. Isso aqui, ó. Isso aqui é contra o banco de Itaú. São CD's contra o calcente de Itaú. Todos os calcente, seus do consumidor, vocês têm a obrigação de investigar. São treinados, treinados ao povo. Aqui, ó. Sabe o que acontece? Eles falam que vão dar para a gente quatro gravações, só vem duas. Tudo isso aqui se trata disso. Se quiser entender, calcente treinado, treinado ao povo. Então, o que eles fazem, eu sei de tudo, porque não tem literatura jurídica disso. São coisas baixas, graves, geralmente são terceirizados e treinados, treinado ao povo. Relação de consumidores. Se vocês querem saber, é isso que está acontecendo. Então, calcente e provado. Conciliações, alternações, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil também. Eu fui seguido por um carro, em frente, o Steinemol, porque eu fui na Polícia Federal entregar um documento no protocolo, delegado longuinho, ele já aposentava. O senhor não pode ir no protocolo. A menina da recepção falou, mas por que não pode? Qualquer cidadão pode. Ele virou e falou assim, o senhor não pode, porque o senhor lhe dá um documento que eu não posso? Há um minuto que eu vou, pode achar que é o senhor de novo. Fui para a Polícia Civil e o Minister Neto. Vou tentar me levar uma cela em frente, o Daimon, com um carro preto, um cara de ofício, filmando desse jeito, atrás da minha porta. Peguei a placa, está na Polícia Civil, se quiser falar. Confirmei, fui para a Polícia Civil. Cheguei lá, meu depoimento, me vindo alterando meu depoimento, porque eu quero que a senhora fiz o jeito que eu quero fazer. Pedi o B.O., falei, não vou te dar o B.O. Falei, por que você não vai me dar o B.O.? O B.O. é direito de um cidadão. Não vou te dar. Depois eu disse, chegou a quebrar seu galo, jogou para mim o B.O. Sem assinar. Falei, quero que a senhora fume. Eu não vou assinar. Todo lugar que ela for dentro da Polícia Civil, fui atrás dela. Segui, passo a passo. Ela entrou na sala do delegado, quem carimbou o B.O. não foi a policial, foi a delegada. Batei o jubu. Peguei, fui para a minha casa. E outra coisa, o pessoal da Polícia Civil fez uma representação contra mim. Toda a céfala que eu fiz a minha defesa estará na Polícia Federal para quem quiser ver. Se é que vão querer ver, não é que nesse país ninguém quer ver nada. Sinto muito em dizer isso. Torcerão destruído, sim. Inclusive, você vai me desculpar, eu não vou matar. Pelo que o Arthur não está aqui, pelo que o Douglas não está aqui, porque o povo está muito baixo. porque eu queria falar para todos. Eu tenho um porquê. Agora. Eu quero falar para todos. Porque se eu... É, aqui. Só a mesa tem. Ah, na mesa tem. É, aqui eu preferi o trabalho. Sim, não é o que fala. Então, o que está acontecendo nesse país é uma crise endêmica. Isso tem que ser tido. Agora, eu posso ser morto, como diz o cara da encateada. Porque quem levanta a voz para o sistema, várias mortes já aconteceram de forma sinistra. Celso Daniel. Cadê a turma do papel do Celso Daniel? Para onde anda? Cadê? Alguém sabe me explicar? Cadê o óleo? Onde anda o óleo? Bebe o Celso Daniel. Tem aviões que caem na área rápida, para se fazer o tempo em medo. Né? Então, eu posso ser mais um. Tomar um chumim, comida, um carro me pegar no parceiro, certo, pelar, né? Uma água, o que eu não ia beber. Porque eu não bebo em qualquer lugar. Certo? Eu não bebo, eu não sei o que se trata. Sem querer, tudo bem. Agora é até que eu bebo. Mas quando eu falo isso, gente, o povo hoje está escaldado pela nossa política. O povo hoje está cansado de corrupção, o presidente preso, o outro vitimado, três, duas vezes. O Brasil está vivendo. Então, quando eu levanto minha voz aqui, eu não conheço ninguém que eu estou dizendo. Ah, você tem que prejudicar fulano, você tem o nome de fulano. O Tatiá Errada Lute teve o José Carlos e outro homem. José Carlos, estarei lá, eu quero que você esteja presente. O pessoal não se desculpe naquela luta. Nem, nem. Cadê o José Carlos? Onde é que está? Cadê a Rácio de Tiago? Cadê a gente ter no Brasil? Ninguém gosta a casa. Cadê a Laura? Quem apareceu aqui hoje? Eu estou aqui na cara para a minha. Estou aqui, vão querer ouvir isso aqui ou não? Mais um fulgante com o olhar. Está aqui, coisa grave. Agora, eu quero que peço que vejam por uma instituição lenta. Porque de fogo com o olhar, de mentira, e por que dizia estou cheio. Todos os caminhos eu busquei. Ah, e outra, Rodrigo Silgueiras da promotoria do Ministério Público Estadual. Eu provoquei, fui até nele, porque o Ministério Público reenviou para ele o meu processo dizendo que ele não era procedente do Ministério Público. Ok? Eu fui até lá. Sabe o que me disseram? O meu processo, a secretaria esqueceu de me comunicar que ele foi arquivado. Esqueceram de me comunicar. E depois, quando eles desengaventaram, eu entrei no levo, agora está sendo proposto um ataque contra a vida. Isso ia ficar doicido. Rodrigo Silgueiras, estará o meu processo. desengaventaram. Olha o cara, esqueceram de mandar a televisão, esquecem de mim, né, doutor? O que será? Sempre esquecem. Telefobia. Toda aquela iluminada que está aí, a telefobia é treinada para nos enganar. Todos. Shopcidades, tubis, aquelas máquinas das instituições que estão lá, eu tenho prova. Eles picotam no segundo dia da hora que a gente vai lá para esconder. O sistema de protocolos deles é todo enganoso. Entendeu? Você chega lá, eles mandam você trocar de mesa, isso é regular. Essa mesa manda a mesa 3, você tem que ficar na 3. Você chega lá, vai ficar na 4 para descaracterizar. Eu tenho protocolos lá que eles põem o 9 na frente da linha fixa. O sistema nunca vai reconhecer. Eu tenho protocolos lá com a hora de iniciar o atendimento, até mesmo o final do atendimento. Eu tenho protocolos no meu número totalmente errado. Na TIM, Shop da linha do Pisa, é claro que são Souza e Carla Souza. São os que fazem as coisas erradoras. Se eles têm que chegar a seminário, vão encontrar. Por que ele investiga? Por que ele não pega a seminário? Leva. Quem treina vocês? Por que vocês estão fazendo isso com o povo? Por que? Para enganar. Por que impede que o protocolo tem menos desavisado? O protocolo é importante. Quero sugerir para o senhor de consumo estampar nas lojas de telefonia cidadão, pega o seu protocolo. Ele é essencial para o seu controle. Alguém sugeriu isso em seguros? Você foi de consumidores? Por acaso? Você sabe que o protocolo é essencial no relacionamento de consumo entre o cidadão e a telefonia? Por que? É uma sugestão dos senhores. Cidadão, pega o seu protocolo porque ele é essencial na sua reclamação. Isso é uma coisa elementar, já devia ter feito isso há muito tempo. Isso é banal. Por que não faz? O sistema é maldito. Isso é coisa simples para fazer e todo mundo tinha que fazer. Vai telefonia e manda. Embrateu o cara elétrico seu caso poderoso do Mundial. Estamos na mão da time italiana e da Claro e da Vivo espanhol e da Oi que o Lulínia que é o principal sumista foi beneficiado pelo Lula Pai para comprar o Brasil Telecom mudar a lei na época para comprar o Brasil Telecom e prestou dinheiro de BNDES para ele e agora tem o processo de falência. Agora é depotismo que o Bolsonaro queria mandar o filho para embaixado. Não é depotismo emprestar o dinheiro para o filho mudar a lei para comprar o Brasil Telecom e tudo mais. Então esse é o Brasil da mentira que nós estamos vivendo. é o Brasil da mentira. Agora eu tenho problemas substanciais não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Se eu viajar no evento vai cair ou se o carro vai pegar vai cair um tijolo ou vamos consumir na minha comida por enquanto eu estou aqui. Mas eu falo o seguinte a voz vai o corpo vai e a voz fica. Isso tudo é gravado que eu estou falando? Então se amanhã não estiver aqui se o carro pegar se o carro envelhecer a voz está aqui e vai servir de ressonância como o consumidor porque as multinacionais que mandam um lugar aqui do Ministério Público Federal a COI Polícia Federal a COI Polícia Civil a COI Agora o setor mais reclamado o reclamativo mandou um pouco para o PR junto com o banco. Vamos com isso aqui safadeza 10,30% se fosse um mercado civil seria estelionatário se eu apertar o dinheiro do senhor doutor Cleitinho por 20% eles vão me prender por estelionato o jogo é proibido mas tem jogo do bicho aí toda hora ele não teria raspadinha e os jogos estão presentes mas o cidadão não pode então nós temos que acabar com o senhor que ele via no Brasil não só conta de jogo do bicho é uma cultura do brasileiro acho que deve continuar assim mas que libere dizem que até a policial vai lá pegar o dinheiro lá todo mês para manter aberto eu estou querendo terminar o policial porque eu vou me matar também porque está querendo entregar o policial não é isso eu sou da favor que libere o jogo do bicho de dar dinheiro para o policial o policial vai lá para ajudar chega lá entra lá com o relógio do lado e fazer um jogo pronto vai para que a policial entra lá para pegar dinheiro para manter o mercado que é um destino que a gente vê todo dia todo mundo a minha casa está lá todo mundo junto do bicho é proibido ou não é liberado o jogo do bicho proibido você nunca viu um jogo do bicho para a cidade eu nunca joguei você nunca viu eu também não jogo mas eu vejo com isso então chega no cúmulo que o jogo do bicho está lá aceitando cartão de crédito para o jogo do bicho gente ajuda aí jogo do bicho cartão de crédito para o jogo do bicho está acontecendo no Brasil então as coisas tem que ser levadas não quero ser morto não quero ser como diz o outro valentão não é isso porque seis anos eu te digo realmente se eu vier para o português porque a minha mulher que me deu porque eu fico por conta disso e hoje eu estou tendo a liberar agora o presidente não está presente o Bartô o Bartô quem está no que é presente quem está no presidente é eu é você pois é porque me disseram que a sessão é quatro horas a última o Bartô me falou o seguinte não vou poder exater porque eu tenho compromisso ele era cinco minutos não foi? cinco minutos eu pedi dez você pediu vinte e cinco eu estou te dando uns vinte e cinco são quatro horas que dura cada sessão que pode até quatro horas não é o que falou que são quatro horas eu gravei ela falando isso a empresa falando que cada sessão são quatro horas eu nem sabia o tempo máximo são quatro horas pode durar até quatro horas mas não é obrigatório claro claro já tem vinte e quatro minutos dá tempo? quanto mais eu tenho? você tinha mais um minuto está tudo registrado o senhor esqueceu só de informar seu nome meu nome é Carlos Renato Parreiras Quadros sou formado em administração de empresa sou consultor imobiliário também sou adesguiano associação diplomada do Instituto Superior de Guerra lá a gente cuida das coisas do Brasil lá a gente é formador de opinião nós temos discussão fulminar de Marambaia BOP Grumec então nós estamos aí pela causa do Brasil um dos motivos que eu estou lutando e tem mais meu pai ele é da Força Expedicionária Brasileira ele veio cadeirante deu sangue pelo Brasil meu pai é cadeirante deu sangue pelo Brasil da Força Expedicionária Brasileira estou dando para ele o certificado de ferimento da Segunda Guerra assinado pelo general Mascarenha de Moraes e estudei no colégio militar com muita honra e lá a gente aprende a falar as verdades lá a gente aprende a defender a pátria sabe? e parabéns e por isso aqui sabe? pela minha educação que eu recebi e pela instrução que eu tive pela DESG por tudo isso que eu estou dizendo não está aqui um cidadão que fica só movimentando a internet não porque hoje todo mundo bate a lata na internet ah, porque está roubando está fazendo mas ninguém tira a bunda da cadeira ninguém banha a cara para bater ninguém vai no Ministério Público ninguém vai na Polícia Federal ninguém vai na CPI depois de seis anos investiga, investiga, investiga guarda, grava volta aqui estou aqui hoje então isso tudo que eu estou fazendo sabe quanto que eu estou ganhando com isso? nada estou ganhando o risco de ter minha vida ceifada o estresse o problema familiar que eu podia estar curtindo minha mulher com mais tranquilidade sabe? de noite quando eu estou gravando essa crápula aqui eu podia estar com ela vendo televisão já me questionei será que eu estou certo? minha mulher está na cama eu estou aqui de madrugada suando fazendo tudo isso a troca de quê? de passar raiva de ser obstruído então isso tudo que eu passo que eu estou travendo para os senhores eu estou externando o que está dentro do meu peito estou soltando represando o que está a amargura que está dentro da minha pessoa pelo país pelas nossas instituições pelo problema que o Brasil está atravessando por tudo que está acontecendo então o senhor Cleitinho o senhor que é o presidente da mesa o que eu falo não conheço ninguém não quero prejudicar ninguém tudo que eu cito é de forma espontânea de forma liberar o que tem dentro de mim e no mínimo contar que a relação de consumo e defesa de consumidores cobre na telefonia o protocolo o cidadão pega o seu protocolo porque a primeira coisa que eles fazem é pegar o protocolo do cidadão porque são treinados escondem o protocolo debaixo do jaleco viram ao contrário eu peço o protocolo tudo não dá nem para ler tem um dia que eu pedi o óculos de uma cidadã para ver o troço e zombam de mim nas lojas o Tiago Datin Tupias virou para mim e falou assim eu estaria borrando nas calças pela metade das coisas que o senhor está fazendo eu falei eu também concordo com você mas se eu estou fazendo é porque a gente não pode continuar do jeito que está o brasileiro está entregando o Brasil o brasileiro desistiu o que falam comigo assim Carlos você vai ser morto o sistema é assim você não vai mudar você sozinho uma durinha não faz verão eu falei olha como diz a amada Tereza de Calcutá sem a gota dela o oceano seria menor então a minha gota está caindo no oceano hoje e eu quero que essa semente germine que seja apurado tudo que eu estou dizendo tem tudo para mostrar pacotes de documentos que foram devolvidos e que a nossa política que as nossas instituições funcionem de verdade que apurem esses meninos da telefonia que estão fazendo conosco eu estive presencialmente na Anatel mas o que é que aconteceu pegaram meu papel puseram em anexo e arquivaram aí falam ah o senhor reclama em algum site do governo sabe o que é que fazem eles reencaminham para a Anatel falam o seguinte estamos reencaminhando para o setor competente estão mandando bilho para o bode o que é que adianta não faço mais nada em site do governo para que eu quero falar eu falo direto em loco eu tenho a Oi me chama de Alip Teixeira me chama minha mulher de Alip Teixeira me chama de Moreno eu tenho claro em Bratel Net montaram um documento falso e lá na conciliação ele virou pronto falou assim fala que meu documento é verdadeiro na frente do conciliador fala que meu documento é verdadeiro então documento fraudado eu tenho isso lá até hoje e mostro a qualquer momento Carlos é porque o o Elismar vai ter que sair já tem 27 minutos mas assim independente só queria agradecer o Carlos a sua denúncia está devidamente realizada aqui está registrada filmada gravada o senhor pode deixar com a comissão todas as documentações que achar necessário e o senhor está coberto de razão tem toda legitimidade e direito para apresentar essa denúncia afinal de contas nós já acompanhamos e é sabido realmente que a Anatel bem como outras agências reguladoras não agem como agências de estado mas sim agências de governo muito pior do que isso elas atuam mais em defesa de interesses de grandes grupos econômicos e não faz a defesa do consumidor da parte mais fraca dessa relação a gente sabe de tudo o que ocorre ali mas enfim realmente é de indignar nós entendemos a frustração a indignação a revolta do senhor com relação a esses atendimentos que são milhões de cidadãos que passam isso todos os dias e já há muito tempo e a gente precisa realmente que todos os poderes constituídos tenham realmente a devida coragem seja o judiciário fazer punições severas e fazer valer a lei do consumidor o nosso código e fazer a defesa dos consumidores está registrado mas Prado só um momento essa questão da documentação eu quero levantar uma questão muito séria ainda na CPI quando eu deixei eu mostrei lá na filmagem um envelope em que a time mandou uma teleconferência eles foram sentenciados e citam essa teleconferência e o pessoal que na época mexia com a documentação nem abriu esse envelope me entregaram lacrado quer dizer que CPI foi essa que aconteceu que nem abriram só estou dizendo isso pelo seguinte eu perdi a confiança por quê? não abriu minha mulher sabe o que ela livrou para mim? é o que ela mais fala comigo você é trouxa nem abriu sem envelope e eu fiquei com o rabinho até as pernas falei eu vou continuar o que essa comissão pode fazer é provocar também o poder de decisão não é nosso mas nós temos que provocar e é o que o senhor está fazendo o senhor está nos provocando por sua vez nós também podemos provocar mas o João Leite na época quando ele saiu ele olhou nos meus olhos e falou assim Carlos você é um cara muito corajoso porque quando nós fomos na telefonia o pessoal falou que eles estavam na hora errada e no lugar errado que iam ser perseguidos e o senhor está aí batalhando então isso para mim teve uma dupla interpretação desculpe eu falar isso quer dizer a mensagem foi dada o senhor teve coragem muita gente disse que está na hora errada eu tenho isso gravado e mostrei inclusive para o José Carlos Machado porque o João Leite é da segurança e dos direitos humanos é isso? se eu estou enganado ou foi? não sei já foi quando ele virou para mim e para terminar para fechar a tampa do caixão para finalizar vai lá para finalizar para fechar um minuto por favor para finalizar o Leonardo da Anatel que é o atual presidente da agência reguladora ele foi colocado na Anatel duas semanas antes de Temer largar o governo é legal? é legal mas é imoral por quê? por que ele foi colocar a gente na Anatel para ver que ele saiu do governo? isso está mal explicado e logo que ele assumiu ele foi na Vivo lá nos Estados Unidos isso tem que ser investigado o que ele foi fazer lá com pouco tempo lá dentro já que a Vivo está fazendo tudo isso que eu estou dizendo aqui o que ele foi fazer na Vivo lá no exterior num congresso? doutor Cleit quero que o senhor diga que isso tem que ser investigado porque ele é um funcionário de carreira não tem nada contra ele não conheço mas por ele ser um funcionário de carreira da Anatel que é uma cabeça da quadrilha por ele ser não estou dizendo a pessoa dele não posso dizer nada dele que eu não conheço eu só quero saber por que ele foi nomeado três semanas antes do Temer sair na calada da noite e por que ele foi no congresso da Vivo tudo bem ele foi com o congresso porque ele estava lá na Anatel tinha que ir e tal e sumariamente seria isso mas diante de tudo que eu estou expondo eu quero que se investigue de fato o que esse elemento foi fazer na Vivo que para mim tinha bandida Vivo e bandida todas são nenhuma salva e ninguém tem contrato de adesão pessoal de telefonia eu liguei para a CGU e perguntei para eles lá a senhora tem doutora contrato de adesão não tem não a senhora é da CGU e não tem contrato eu tenho isso lá gravei passei para todo mundo ouvir controladoria geral da União não tem o senhor tem TV a cabo o senhor tem contrato no papel ou só de telefone que o senhor contratou porque ninguém tem se o senhor tiver o senhor vai ser o primeiro é minha esposa que faz isso ninguém tem contrato de adesão pessoal nem de TV a cabo nem de net eles tiram o canal da grade muda antes do período de acabar o contrato faz o diabo com a gente por isso que eu não tenho mais TV a cabo muda o nome de plano a Oi muda TIM Oi ilimitado para sem limite supostamente é o mesmo plano mas não é a Anatel não permite a Anatel supostamente não permite mudança de plano mas a Oi muda sem limite não é a mesma coisa de ilimitado mudam o plano para propiciar aumentar os planos então estão nos roubando assim eu posso provar se o senhor tiver interesse em saber eu conto o y liter o que está acontecendo na telefonia tudo é fraude conciliação mudam o plano o senhor sabe por que muda o plano da TV a cabo porque eles cobram da gente 80 canais à medida que tira 5 o senhor continua pagando os 80 esses 5 que eles pagam de rente de imagem é embolsado isso chama enriquecimento ilícito isso chama ganho fraudulento então isso é roubo literalmente falando então seria isso muito obrigado a comissão aqui direito consumidor está à disposição a gente está tudo registrado aqui como o próprio Esmar disse a gente não tem o poder de decisão se está provocando a gente a gente vai provocar os órgãos competentes mesmo o Bartô não estando presente você é na pessoa do Bartô sim e como que eu disse da outra vez eu digo para você caso não se apure isso tudo que eu estou dizendo fica em curso em omissão porque na condição de deputados os senhores têm dever moral de apurar tudo que eu estou dizendo e tem muito mais a dizer se quiserem saber eu falo se não quiserem para por aí por omissão da comissão e aqui é o direito do consumidor correto? ou estou no lugar? você está no lugar certo então está bom agradeço e eu gostaria de saber se eu poderia ter acesso à gravação do que eu disse aqui a partir de manhã fica disponível no site da Assembleia eternamente a gravação da outra vez eu peguei da CP a Naná tem um setor lá mas aqui não gravou nada o pessoal da televisão me deu o CD que eu tenho lá quando grava não tem um lugar que eu posso vir trazer um CD para pegar gravado? aqui está tudo gravado não, eu estou dizendo se eu trouxer um CD como eu trouxe da outra vez eu posso pegar? não fica só disponível no site da Assembleia Carlos e como que eu entro qual que eu aprovou qual que eu vou depois você me explica Andresa então tá fico aguardando as maiores informações dela muito obrigado o que eu disse não é nada pessoal é o que eu vim sofrendo em seis anos abafado e a ditadura de 64 não foi em 64 está sendo desde esse processo todo que eu estou tentando fazer minha voz valer muito obrigado cumprida a finalidade encerro os trabalhos convoca a próxima reunião ordinária com os dados de representação contra o telefonismo estou fazendo essa como os Estados Unidos fazem estou fazendo isso quem quiser que eu que eu e eu